Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Todos juntos num só corpo, congregados, pela mente não sejamos separados. Cessem lutas, cessem rixas de censões, mas esteja em nosso meio, Cristo Rei. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Junto um dia com os eleitos, nós vejamos Tua face gloriosa, Cristo Deus. Gáudio puro, que é imenso e que ainda vem, pelos séculos, dos séculos. Amém. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Onde o amor e a caridade, Deus aí está.